e pronto e agora é só pôr aqui o pão não é o que é que pode correr mal nada olá olá comandantes sejam muito bem-vindos ao Bakery Simulator nós estamos em plena Steam Next Fest portanto tem uma olhada no vosso time há muitos jogos que vão sair nos próximos meses e esse só que tem demonstrações portanto esta é uma delas que eu achei engraçado simulador de padaria Claro que vamos jogar isto não é eu tô descarregado e vou jogar 10 minutos e não era bem o que eu tava à espera mas é se calhar melhor até portanto eles aqui estão a dizer que está ainda a ser feito não é o jogo não está terminado nem perto nem longe mais portanto nós vamos ter isso em conta eu queria começar um novo primeiro a música está muito alto e vamos por assim o que são as opções estão aqui a ver e aí eu tenho isso normal dá para subir mas o corrom bem assim portanto vamos vamos deixar então para começar um novo será que criar um novo não é e eu tive só jogar 10 minutos para ver como é que isto era vamos então fazer aqui um tutorial nós temos começar pelo tutorial então depois do loading não é assim tão lento nós vimos aqui para a nossa padaria isto não é uma loja eu pensava que isto era uma loja agora nós vendemos ao público mas não está mesmo literalmente só padaria e depois nós vamos ter que fazer as nossas entregas certo aqui é o nós temos as ordens portanto se vocês clicarem aqui portanto estão aqui a dizer é o nós vamos ter as ordens do lado esquerdo nós temos um cliente que é o five minutes bakery não somos nós o que isto é um cliente tem uma loja e eu quero dois dois carcaças não é dois pezinhos de pequeno almoço que é uma coisa doce e vamos pagar 150 dólares não é isso não é dólar não sei 150 vamos dizer euros e cinco de experiência e depois aqui nós temos o mapa da cidade toda portanto eu presumo que depois a gente possa ter vários clientes e fazer as entregas todas juntas eu acho que é isso que nós faremos no futuro não sei se está na demonstração assim ou não então vamos clicar aqui e vamos escolher esta esta nossa primeira missão esta primeira encomenda e portanto vamos ver tab e vamos ver aqui o livro de receitas o recipe book depois aqui ensina-nos ponto por ponto como fazer as coisas e temos aqui os pães e os bancos os bancos são doces e você joga aqui leva uma grama ou um grama grama de açúcar e não leva sal portanto isto é um tipo de pão que é doce bom então aqui nós vemos os ingredientes que nós precisamos e aqui vemos a receita toda Ok quanto tempo é que mexe quanto tempo é que é para aquecer essas coisas todas ponto por ponto mas vocês não precisam de memorizar isso tudo o jogo vai-vos ajudando a cada etapa o que é o que é bom certo depois aqui nós temos dois não é só gostei destes e aqui vamos fazer track recipe que agora estão ver passa ali para nossa direita e nós temos temos a receita toda não precisamos de memorizar nada certo carregando três vocês podem esconder ao pôr a receita sempre útil aí o preparo força baking good now collect ingredients portanto agora nós vamos buscar aqui a nossa 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 caixinha esquece-me do nome disto nós não aliquidário não é isto é isto é uma caixinha lá é uma panela também não é uma panela bem não interessa agora pressa tab radio menu select baking supplies e a a porque nós não temos os ingredientes todos então vamos ficar aqui para comprar os ingredientes eles estão divididos em líquidos farinhas e outros certo portanto nós para já precisamos de farinhas a farinha isto é o preço por grama é um bocado estranho eles não porém que o preço porque o mas é o preço por grama portanto eu vou comprar eu acho preciso de quantos 100 gramas exatamente 100 gramas mas dá dois dólares é isso mesmo é um caso treinar eles por isto por por grama para estamos aqui a vender outra coisa e é isso mesmo que nós queremos vamos comprar ficamos sem dinheiro nenhum e agora interessante vocês têm ali no canto inferior esquerdo tem a colher ok e usando o que eu é o scroll vocês vão pondo colheres maiores sim portanto 15 10 e por aí acima até os 500 gramas ou 500 mililitros e agora depois nós vamos buscar o que a gente precisa não é entretanto já se abriu aqui um bocadinho mais da nossa cozinha então nós precisamos de 100 gramas de farinha de trigo portanto eu vou escolher a colher das 100 gramas e white flower é esta aqui é só clicar aqui em cima pois 40 mililitros de água portanto vamos por aqui um dois três quatro depois precisamos de 40 também de leite um dois três quatro e por fim duas gramas de açúcar dois gramas é masculino ok se eu disser duas eu enganei bom então good job now you can mix all the ingredients portanto agora é só clicar aqui e agora malta vocês têm que ter cuidado então ver ali na receita diz mix for 23 e faz século portanto a mexer de 20 a 35 segundos vocês mexerem mais ou menos isso não vai ficar no ponto ok pode podem estragar a massa certo porque nós vamos ter que clicar aqui e depois parar a máquina tá bem enquanto tiver aqui mixa voltar bom o meu Deus aqui estão explicar se for muito seco ou muito humido pode estragar a pode querer dizer que nós não temos água a água é suficiente ou temos água mais né então nós aqui temos um pequeno relógio e tá quase nos sempre sempre quando tivermos sempre vocês vão ter que desligar e já está ok e vamos tirar e agora puta dou ainda forming board portanto aqui é um nós vamos formar os pãezinhos e aqui vamos ter também um pequeno minigame e é portanto agora nós vamos ter que fazer está a mão vamos por aqui a nossa bom e vamos fazer isto à mão nós vamos ficar aqui nós aqui é o tipo que nós queremos nós temos bandos não é mas depois temos aqui pretzels bagels croissants baguetes e pão longo nós temos os bancos e agora nós vamos ter que carregar no espaço quando aparecer ali aquela aquele ícone e só precisamos de dois e pronto é só isto este aqui é um bocado é um cara para ver este este minigame nós temos que rodar isto portanto e as coisas tem que ficar iguais a estas sombrinhas aqui não é portanto é sempre de um lado para o outro eu não sei eu gostei mais do outro minigame mas pronto isto é como se estivéssemos a mexer certo agora nós vamos buscar isto e vamos pôr-los aqui para levar ao forno não é portanto o zuca só podemos pegar um de cada vez o zuca suca agora vamos abrir aqui o nosso forno forno lenha não é e aí esta parte aqui também é importante porque nós não podemos aquecer demais claro nem de menos bom então vamos isto aqui e isto é de 25 a 40 segundos e vamos carregar está ali nos 200 graus que era o que a gente queria e agora não sei bem e por causa e não tem aqui será que já está já que já passaram 25 segundos é que eu não tenho aqui relógio não é e agora já está a tirar já me queimei tudo portanto desaparece ali aquela aquele post-it é certo e agora leve de mãos vamos retirar isto e vamos por nesta caixa é só clicar e isto é a nossa caixinha das entregas portanto aqui o cliente que é o five-minutes Bakery e vamos por aqui e agora sim estamos prontos para ir entregar porque eles têm isto é mundo aberto que é engraçado e cá estamos nós no nosso parece um lado a não é é tá é o que é bem espaço travar o agite para andar E aí e o carro vai parar aqui porque eles querem nos ensinar a usar o tempo portanto nós podemos tivermos atrasados podemos dizer que estamos atrasados e damos um bocadinho mais tempo se tivermos problemas com o carro podemos fazer reset é podemos cancelar a ordem a encomenda não é o podemos ver o mapa neste caso nós vamos vamos carregar no r exatamente estamos aqui a dizer o que eu acabei de dizer portanto para já vamos fazer reset portanto ficarem encravados tá-se bem e agora vamos lá vamos virar na segunda à esquerda e eu pensava que este tipo ia parar olha ali o pneu dele é um cheio daqui antes que venha a polícia eu pensava que ele ia parar eu pensava que eu podia passar por aqui bem que caos que caos nós temos que ir a não tá bem tá bem tá bem eu já escolheram as duas para nós também não posso ir por aqui e vem que cena quando é que eu posso ir é por aqui eu pensava que podia escolher o caminho e o sinal tá a ver vermelho e amarelo ao mesmo tempo e depois temos então aqui o nosso nosso cliente e pronto eu joguei até aqui na demonstração não é agora vamos ver como é que isso processo vamos trabalhar aqui na parte verde já está já estamos ganhamos 150 dólares não é por dois pãezinhos ganhamos portanto dá um dinheiro do caraças e cá para mim isso não é bem pão mas mas pronto e ganhamos dinheiro ganhamos quase nenhuma reputação ganhamos um carinho nível à medida que nós vamos subindo vamos desbloqueando coisas e aí para uma demonstração não vamos desbloquear isto nós somos um um baby Baker e congratulations e o que é que vai ser a segunda e então vamos ver eu esta parte ainda não joguei de outro check orders and start a new day vamos começar um novo dia então temos o mesmo cliente quer um ponto bronze vamos pegar só 15 agora pagamos muito menos tá bem mas vamos mais experiência portanto clicando aqui e nós temos aqui tudo o que precisamos não é precisamos não é precisamos de rye flour rye é ajudem não sei não sei traduzir o rye e portanto o índice é de trigo senteio deve ser senteio depois temos água olive oil e salt sugar ok portanto a primeira coisa é buscar aqui os ingredientes todos e não é precisamos de 500 gramas de rye flour já está precisamos de 300 de água e já está precisamos de 50 e de azeite e precisamos de 5 de azeite ok mais cinco de sal e aqui e mais dois de açúcar é certo primeira parte está depois vamos por aqui no no mixer e agora isto é quanto tempo isto é 30 a 50 segundos e nós temos ali em cima tá um relógio estão a ver mas eu acho que não dá para ver por aqui é exatamente agora temos que esperar 30 segundos eu diria que se depois na versão final nós vamos ter várias ordens ao mesmo tempo não é enquanto está a fazer podemos ir fazendo outra coisa depois para que a gente vai esquecer disto e vai ser o caos total mas eu acho que é isso que eles querem para dar aqui alguma piada também ao simulador né E aí tá quase tava aqui a ver embaixo temos outra coisa que diz que o leste instante eu não sei o que é para açúcar o peixe já tá e pronto agora vamos nivelar isto como a gente queria hora e esquece mesmo no tab não é não e essa pi não acho que não era com aqui exatamente com isto aqui agora vai aqui e nós temos o bronze e deve ser isto não é um bread e aqui e aqui e aqui eu acho que se a gente fizer porcaria eu não sei se a gente só perde tempo eu não sei o nosso pãozinho já está então vamos por aqui no tabuleiro e depois isto é 60 a 80 segundos e até um minutinho bom então vamos ver vendo lá por cima eu acho que a única maneira eu depois aqui quando tínhamos seis minutos nós vamos retirar quando estiverem cinco e até lá o que é que nós temos já aqui temos aqui outra ou isto é a mesma e não e eu acho que isto é a mesma e antes tendo demora um pouco e aqui temos os nossos ingredientes e está para levar temos o lixo e eu acho que não dá ainda para fazer muita coisa é mas também está só o tutorial né E aí e a 20 segundos e eu até gostei e os gráficos não estão no máximo não é mas eu acho que tá fixe é certo faltam tá quase em cinco segundos e em princípio os 60 segundos já estão não é mas que está e é assim se nós fizemos aqui o rato em cima aparece baking pronto fizemos um minuto e três segundos que é o que eles pediram o mix em tal ótimo tá tudo a 100 porcento não é tá tudo a 100 porcento eu acho que eu acho que a qualidade tá boa vamos por isto aqui agora eu não sei se eu poderia olha aquilo desapareceu e temos aqui outro isto é a mesma coisa e eu cliquei aqui novamente é que isto é a mesma coisa é um bronze brato bem eu agora não sei se isto é outra eu não sei vamos vamos entregar isto e vamos para a cidade é porque aquela que eu pedido é exatamente o mesmo não é porque não faz sentido o que será que agora podemos andar na cidade toda eu espero que sim porque é mais fácil ir por aqui vou virar aqui acho que eu quero que é no r e vamos ganhar isto não é é exatamente portanto agora subimos nível nível 2 reputação 2 e agora já temos aqui sourdough portanto que é aquela massa amarga não é acho que isto é um nome diferente temos moldes e temos o farmer's loaf parece um pão de forma não é devemos fazer com este molde vamos para o próximo dia só para ver que coisas novas é que nós temos e no próximo dia começa eu mando check the orders vamos ver as ordens portanto agora temos outra coisa que é ginger house quer dois farmers loaves vamos pegar 21 ok então o que é que nós precisamos água vai precisamos de sourdough será que a gente tem que comprar o tal sourdough o que eu acho nós não temos aqui não é mas não temos o resto temos tudo portanto era ir aqui acima e sourdough é isto aqui não dá para comprar porquê e não dá para comprar malta e é isto aqui da pique me sim e não e não 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 até aqui desculpa eu não tava a ver tá aqui bom então água a água nós queremos zucca e depois mais sem e depois mais quarenta e eu tenho aquela sensação que eu me enganei e mas não sei bem depois que é que nós precisamos mais precisamos do tal rye e depois precisamos de 300 de sourdough portanto é aqui um dois três não há água tá bem eu tô livre tá bem ok e depois precisamos 320 de witte um dois três e um dois exatamente e depois de 24 gramas de sal olha vinte um dois três quatro tá tudo não é portanto vamos fazer o mix o mix demora 15 segundos já está e agora e agora vamos por isto aonde tudo a brete pé agora eu não sei se vamos por aqui e nós vamos por aqui o forno não isto é forno portanto vamos por aqui exatamente isto vamos por aqui a puta pena ainda ouve no portanto o forno vai ser 200 graus e vai ser 50 a 70 segundos e é só isso não é e sabe que eu tenho que por isto aqui ou não é diretamente não também não é E aí e portanto 50 segundos para quando aquilo tiver nos oito lá em cima tá feito Ok dois um tá feito em 59 59 segundos Ok tá vamos então retirar e vamos por isto aqui dentro 12 e é só não é agora vamos levar e o futuro City E aí e para não sei se nós vamos poder ter uma loja no futuro eu acho que era engraçado não é mas para já ter só parte da fábrica também é é bom eu por acaso não tava à espera que isso fosse assim eu não sabia que a gente ia ter logo uma loja mas começar com a fábrica e depois de evoluir até a loja eu acho que é o ideal eu passei um stop eu sei é mas para este é pão este é para uma hora que estamos aqui a aproximar-nos do nosso cliente é a casa do lindo de gengibre não é ginger e aí para aí vamos fazer o delivery quando ganhamos 14 experiência e 21 não nos outras águas E aí o que é então cada cliente dá-nos bons diferentes eu não sabia não sabia já somos assistentes da mamã já não somos o baby Baker e agora temos aqui aqui outra outra recipiente não é outro recipiente e podemos fazer o Golden Bread mas vamos fazer mais um dia não é de quando está aqui da New Day e a saiu antes portanto isto é outra vez os cinco minutos Bakery dois Golden Bread são os novos vamos então fazer isto e vou apanhar aqui e certo portanto precisamos de um quilo aí eu sei que é preciso comprar um novo recipiente não sei vamos lá um dois a água quatrocentos um dois três quatro leite duzentos um dois sal quatorze e portanto sal um um dois três quatro o açúcar o açúcar 10 e depois fermento precisamos de doze e aí já fiz porcaria de 15 o tiquinho agora não dá para tirar não está tudo misturado aqui vai assim vai assim vai ficar um bocadinho maior vamos ver o que é que acontece eu não fiz isto depósito mas já agora vamos ver o que é que acontece é não mas para aí eles não me marcaram a primeira parte como completa bem não sei e vamos ver o que é que acontece vamos fazer aqui o mix e pois é o ponto a 99% e não é aquela qualidade que eu habituei o pessoal da padaria do trabalho é mas o mix vai ficar sem por cento o mix está sem por cento pois agora aquilo não está ali a tirar bem shape disse em tudo a coisa vamos por aqui vamos por aqui esta parte é feita à mão portanto o golden bread é é isto aqui é um longo preto não é exatamente um temos dois 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 agora esta parte aqui e é assim e é assim e é assim e é assim e já está pronto temos aqui os nossos pães e não é e vamos vamos já vamos por uso aqui e vamos cruzê-los portanto a aqui a 50 segundos 50 a 70 segundos está bem e tanto vai ser quando tiver ali seis minutos e não a 6 minutos e 55 por aí pronto eu diria que já estávamos vamos retirar daqui e tá exatamente 54 segundos está ótimo tem um ótimo aspecto e vamos então pôr-los aqui e agora é o primeiro pão que nós não temos a 100% este ponto a 99 por cento por isso vamos ver o que é que o nosso cliente vai dizer cá estamos nós nosso mais fiel cliente será que ele vai ficar zangado também não sei não vem a estacionar isto melhor então score 99 por cento lá já está portanto eu aqui não sei com este score se a gente recebeu menos tal talvez não é e mas quando aumentamos isto tubi cantinho porque não temos aqui a versão final versão final nós teríamos desbloqueado aqui qualquer coisa que eu não sei o que é mas é para eu gosto deste tipo de jogos desde que haja uma progressão não é que algumas pessoas acham que é chato estar ali a fazer pão e entregar é muito realista não é mas eu gosto assim espero que vocês gostem também se gostam de simulação estão no sítio certo portanto deixem o seu like em baixo e subscrevam o canal para ver mais eu sou o Travolta e até à próxima